Olá, meus amores, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse caseado de coração cruzado, tá? Modelinho bem legal pra fazer em fralda, principalmente, e nas laterais de paninhos de prato, toalha. Então, eu vou utilizar a linha Anne Tex 295, com a agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75. E vou fazer também num paninho de amostra como esse, tá? Pra começar aqui, então, venho aqui no meu canto, né, deixo um pedaço do meu fio aqui sobrando pra arremate depois. Então, laço a minha linha aqui, busco o fio aqui, né, e subo até a altura aqui da bainha, tá? Então, laço a linha e passo aqui por dentro. Aqui no cantinho eu vou fazer normal como todos os outros caseados, tá? Subo com duas correntinhas, venho aqui, perfuro meu tecido e faço um ponto baixo pra fixar. Então, faço duas correntinhas de novo, venho aqui, ó, no mesmo perfuro do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Agora, eu vou passar, ó, com a linha na agulha, vou passar a minha agulha por baixo desse ponto baixo aqui, ó. Assim, e na perpendicular, assim, eu vou buscar a linha aqui, ó, e trazer por baixo desse meu ponto, tá? Trouxe até, ó, aqui em cima. Então, laço a linha e passo aqui por dentro dos dois fios que eu tenho na agulha. Fiz isso, faço duas correntinhas aqui, venho aqui no meu paninho e faço um perfuro pra fixar com ponto baixo, tá? Aqui, daí fiz o perfuro, busco a linha e faço meu ponto baixo. Se tu achar melhor fazer três correntinhas, pode fazer três, tá? Vou fazer duas porque eu acho mais pequeno, bonitinho. Então, faço duas correntinhas de novo, venho aqui nesse mesmo perfuro do último ponto e subo até a altura da minha bainha aqui. Laço a linha e passo por dentro dos dois fios, tá? Agora, mesma coisa que lá no início. Venho aqui por trás, ó, e com a minha agulha na perpendicular, faço um perfuro no meu paninho, busco a linha e trago. Até aqui em cima, tá? Fiz isso, laço a linha e passo aqui por... Ops, escapou. Normal, gente. Laço a linha e passo aqui por dentro dos dois fios, tá? Fiz isso, faço duas correntinhas de novo. Venho aqui, ó, mais ou menos no mesmo paralelo que o perfuro do meu ponto inicial, faço um perfuro rente ao final do meu paninho aqui, pra fazer um ponto baixo. Quando tem bainha assim, ele é um pouquinho mais duro, vocês podem pegar uma agulha mais fina também pra perfurar, tá? Daí, faço meu ponto baixo aqui, ó. Faço duas correntinhas de novo. Venho aqui no perfuro do último pontinho e subo. Com ponto baixo alongado. Fiz isso, mais uma vez, agulha por baixo aqui, na perpendicular, deixo o distanciamento, mais ou menos um centímetro e meio, tô deixando, tá? Não, na verdade, acho que é um centímetro só. Ó, aqui, subi, laço a linha, passo por dentro dos dois fios. Faço duas correntinhas. Venho aqui e faço meu perfuro. Eu não perfurei antes, então, dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui, faço o ponto baixo daí. Sempre tendo cuidado pro ponto baixo, fica na mesma linha, ó, desse pontinho, tá? Faço duas correntinhas. Venho aqui e faço o ponto baixo alongado. Ficou assim, ó. Vai ficando assim. Vou fazer mais uns dois aqui com vocês, tá? Ele vai ficando assim, ó. Nosso coraçãozinho. Venho aqui, por trás desse ponto. Na perpendicular. Busco a linha e trago aqui pra frente. Fiz isso, laço, passo por dentro dos dois fios. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Perfuro meu paninho. E faço um ponto baixo. Tô vendo que não tem muito mistério, né? Ele pode ser um pouquinho chatinho de fazer, mas é até pegar prática também, tá? Não tem muita... E só seguir fazendo assim até o final, tá? Eu vou fazer um pedacinho aqui maior e quando eu concluir eu venho pra mostrar pra vocês como ficou daí, tá? Já volto. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Aqui no canal tem vários caseados de coração que eu já trouxe diferente. Então, dá uma procurada aí. Tem uns modelinhos bem legais. E, mais uma vez, obrigada por assistir até aqui, tá? Grande beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.